O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou hoje que estuda não reajustar o valor das tarifas do metrô, trem e ônibus da CPTM. O anúncio coincide com o do futuro prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, que quer manter as passagens a R$ 3,80. No entanto, para fazer isso, Dória anunciou que a principal ideia é acabar com o passe livre de idosos entre 60 e 64 anos. Já o valor da tarifa do ônibus no estado será reajustado até janeiro em pelo menos sete cidades da Grande São Paulo. Osasco, na Grande São Paulo, foram as primeiras a anunciar o aumento das passagens esta semana. Em Guarulhos, a tarifa sobe para R$ 4,50. Em Osasco, R$ 4,20. O valor é igual ao adotado por Santo André e Mauá no ABC. São Bernardo do Campo e Diadema também anunciaram que vão aumentar, mas o valor da nova tarifa ainda não foi divulgado. Música 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 Música